MSU, eu amo essa loja por motivos óbvios, só trabalha com roupa italiana, o que tiver nas melhores boutiques de Roma, de Milão, você vai encontrar aqui, com a grande vantagem de que você vai pagar muito mais barato do que você pagaria lá. E é tudo perfeito, maravilhoso. Agora, a MSU tá fazendo uma promoção dessa vez que é inacreditável, assim, já tem gente aí se puxando calças. Essa é a MSU, porque é de enlouquecer. Então, olha, deixa eu começar aqui. Uma calça jeans Valentino, você tá vendo a etiqueta? É um jeans Valentino, dispensa de apresentações, 35 reais. Preço de um jeans qualquer que você vai pagar aqui, 35 reais. Quer ver outro? Trussard. Trussard, por 35 reais. Essa aqui, eu não posso, deixa eu até virar aqui, não posso te mostrar de jeito nenhum. Etiqueta, a hora que você chegar aqui, você não vai acreditar. Trinta reais. São calças com caimento de tecidos tão especiais que, olha, é levar. Essa camiseta também, não posso mostrar a etiqueta. Olha, aquela mala italiana, aquela costura italiana, por seis reais, eu não tô acreditando que vocês vão fazer isso. Ai, estão vendendo assim super bem, viu? É de enlouquecer. Seis reais. Seis reais vem correndo porque não vai sobrar. Claudio Armani, por 40 reais. Se não pagar menos que 90, é no pre-shop. Tá bom? Agora, vem aqui. Sabe essa parca? Tava 150 reais. Uma parca Valentino, essa é Valentino? Essa é Valentino. Valentino. Por 74 reais. É de enlouquecer. E agora, olha, em várias cores diferentes. Agora, eu fiquei enlouquecida. Um taier, tanto de saia como de calça, assim, sai 65 reais. Pelo amor de Deus. Tem que vir. Corra! Porque nunca, olha, só quando você for pra Roma, tá bom? Então é, Rua Oscar Freire e Cláudia? 1.225. Vai ficar aberta sábado e domingo? Vai ficar aberta sábado e domingo. E domingo até as 18 horas. Das 10 até as 18 horas. O telefone tá aí no seu vídeo, não tem mais tempo. Você pode dizer MSU. L'Italia qui perte. Vamos lá. Tchau.